MÚSICA Jogado na ilusão, não vi da sol não Lembrei de muitas coisas que feram meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nova história Foi tudo nosso amor, de cadê o meu era o Raquel? Sem dinheiro, sem calor Lembrei de você, lembrei de você Olha que eu parei e pensei, que nada tem valor Quando isso tem dinheiro e não tem nada de amor Já tô cansado de fazer porque Daria uma oportuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor Nem se deitar na tua cama e te avançar, cobertor Já não aguento, quero o rosto do meu lado Raquel, na ostentação, agulha apaixonado Lembrei de você Jogado na ilusão, não vi da sol não Lembrei de muitas coisas que feram meu coração Lembrei de você Até mais E aí E aí E aí E aí E aí